Olá, amigos. Mais uma vez, estou tão animado. Estou até mais animado hoje porque eu tenho a oportunidade de ensinar diretamente sobre Joseph e prestar meu testemunho sobre ele. John Taylor disse, em Doutrina e Convênios 135, ele escreveu essa sessão anunciando a morte de Joseph e Hiram e prestando o testemunho dele sobre o trabalho que eles realizaram. Mas ele disse, Joseph Smith, o profeta evidente do Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens nesse mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. Eu pensei muito sobre o que ele disse e pensei sobre a primeira visita do pai e do filho para Joseph. E eu acho, eu não tenho certeza, isso não é a verdade do evangelho, mas penso eu que se Joseph recebesse apenas a primeira visita do pai e do filho, que é possível que o que John Taylor disse pode até assim ser verdadeiro, que se ele tivesse apenas essa primeira visita, é possível que Joseph teria feito mais para a salvação dos homens, exceto Jesus, do que qualquer outro homem que viveu nele. Veja bem o que aprendemos através dessa primeira visita, vamos revisar. Aprendemos que, um, Deus responde a orações hoje em dia, um princípio que as igrejas daquela época não acreditavam. Até nem hoje em dia, muitas igrejas não acreditam nisso. Ele aprendeu que Deus está intimamente envolvido em nossas vidas hoje. Ele aprendeu que Satanás é real e poderoso, mas que Deus tem poder sobre Satanás e pode livrar seus filhos dele. Ele aprendeu que Deus é um ser de glória inexpressável, um ser de infinito poder. Ele aprendeu que Deus traz sentimentos de indescritível amor e paz. Ele aprendeu que Deus tem um corpo físico e que Deus e Jesus Cristo são dois seres separados. Ele aprendeu que Deus fala conosco através de Jesus Cristo. Ele aprendeu que Cristo tem o poder e o desejo de perdoar nossos pecados. Ele aprendeu que nós podemos saber com certeza que fomos perdoados de nossos pecados. E ele aprendeu que Cristo foi crucificado para que pudéssemos ter a vida eterna. Ele aprendeu tudo isso e muito mais apenas nessa primeira visita. Ele disse, e muito mais, eles falaram para mim que não posso escrever aqui. Já imaginou o que foi, como foi aquela visita? Você não concorda comigo que se fosse apenas essa primeira visita, que é possível que ele seria o maior profeta de todos, a não ser Jesus Cristo. E quase cada uma dessas coisas, as igrejas daquela época e as igrejas hoje em dia, não acreditavam e não acreditam. Que coisa incrível. Joseph disse uma vez que se pudermos olhar dentro dos céus por apenas cinco minutos, que saberíamos mais sobre o tópico do que se léssemos todos os livros escritos no tópico. E Joseph não olhou nos céus, dentro dos céus, por apenas cinco minutos. Ele olhou por horas e horas e horas. A propósito, temos documentação de 59 seres diferentes que visitaram Joseph Smith. E muitos deles visitaram mais de uma vez. Por exemplo, temos documentação de pelo menos dez visitas ou do pai ou do filho ou dos dois juntos. Para Joseph, dez visitas do pai e do filho. Que coisa incrível. E ele disse que se pudermos olhar por cinco minutos, saberíamos mais. Mas ele olhou por horas e horas. E essas pessoas que o visitaram, passaram informações, deram chaves e muitas vezes corrigiram o Joseph. E muitas vezes não foi muito agradável. Acho que já falei que temos documentação de 19 visitas de só Moroni para Joseph. E já falamos sobre como algumas dessas visitas foram bem chatas para Joseph. Porque Moroni puxou a orelha dele muitas vezes. Dizendo o tutor dele e preparando Joseph para se tornar o maior profeta. Falei sobre as muitas visitas do pai e do filho. Deixa eu dar um exemplo de uma dessas vezes. Acabamos de estudar sobre isso para vem e segue-me. Doutrina e convênio 76. Quando Joseph e Sidney Rigdon tiveram seis visões diferentes. E essas foram visões. Não foram visitações. Mas uma delas foi do pai e do filho. E eles prestaram testemunho da visita deles. Mas eu acho bem interessante que eles tiveram essas visões na sala, mas junto com outras pessoas presentes. As outras pessoas não viram as visões, mas ouviram Joseph e Sidney falando. Joseph dizia, eu vejo isso e aquilo. E Sidney respondia, eu vejo o mesmo. Depois Sidney dizia, eu vejo isso e aquilo. E Joseph respondeu, eu também vejo. No final de todas as visões, Sidney estava completamente exausto. E Joseph estava bem fresquinho. E ele disse para as outras pessoas na sala, vocês vão ter que desculpar o Sidney. Ele não está tão acostumado com essas coisas quanto eu sou. Eu estou. Então, para Joseph, ele já tinha se acostumado em ter visitas de seres celestiais. Isso foi uma nova experiência para Sidney. Deixe-me dar mais um exemplo. A Lucy Mack Smith escreveu na autobiografia dela que ela disse, nós deveríamos ter apresentado uma família muito estranha ao sentar ao redor da lareira à noite e escutar um rapaz contando histórias dos antigos habitantes deste continente. E ela disse, era como se Joseph teria vivido entre eles. Joseph foi visitado por tantos profetas nefitas e lamanitas que ele conhecia a cultura deles, como eles viviam. Ele contava sobre como eles vestiam. e falavam. Ele contava tudo isso para a família, porque ele sabia porque foi visitado por tantos deles. Vamos voltar para o início, quando John Taylor disse que Joseph fez mais pela salvação dos homens. com exceção apenas de Jesus. Vamos falar sobre isso. Minha esposa e eu estávamos presentes em Palmeira, quando o elder Jeffrey Holland deu um serão. e ele citou esse versículo de doutrina de convênios. Essa é uma coisa bem ousada falar isso. e ele disse, deixa eu contar o porquê que este é verdadeiro o que John Taylor disse. Veja bem, por causa de Joseph Smith, nós sabemos sobre as ordenanças de salvação que unem as famílias por toda a eternidade. e sabemos mais sobre a expiação de Cristo por causa dele. E pensa de todos os missionários. Já temos mais de um milhão e meio de missionários no campus que já serviram missões. Levando para o mundo as boas notícias da expiação de Cristo. tudo por causa de Joseph. Então, ele fez a expiação disponível para mais pessoas de qualquer outra pessoa no mundo. e pensa sobre todos os templos que temos, que nos dão a possibilidade de unir as famílias por todo o sempre. Hoje temos 235 templos, ou funcionando, ou sob construção, ou anunciado. Todos para fazer a possibilidade das famílias se unirem por toda a eternidade. Tudo isso por causa de Joseph Smith. Então, é verdade que ele fez mais pela salvação dos homens na terra, dos homens e das mulheres e das crianças, porque ele fez a expiação e as ordenanças do sacerdócio disponível para mais pessoas de qualquer outra pessoa. Eu poderia falar muito mais, mas vamos para o final da vida de Joseph. Lembra que ele foi assassinado em junho de 1844. No inverno, de 43 a 44, ele começou a ensinar um pequeno grupo de santos. Foram nove dos doze apóstolos. Por que não todos os doze? Porque logo após disso, três deles apostataram. E o senhor Joseph, deve ser que já sabiam que eles deviam apostatar e não incluiu. Joseph não incluiu aqueles três. Mas, ele incluiu três outros que foram chamados para tomar os lugares deles. Também incluiu as esposas de todos eles e mais sete mulheres solteiras que eram muito dignas. Então, ele tomou esse pequeno grupo e começou a ensinar. Ele ensinava dia e noite. Depois de alguns meses, Wilford Woodruff reclamou para Joseph. E ele disse, você não nos dá descanso. Você continua a nos ensinar. E Joseph respondeu, eu tenho que fazer isso agora. porque algo está prestes a acontecer e eu tenho que deixar o que eu fui ensinado com vocês. Isso continuou até um dia quando eles tinham... Joseph teve uma reunião com esse grupo. Pela manhã, Joseph e Hiram administraram as ordenanças mais importantes do sacerdócio. As ordenanças do templo. O templo não estava completo. Mas, Joseph tinha que administrar essas ordenanças para eles e para eles receberem antes de Joseph falecer. Então, ele conduziu essas ordenanças conforme o padrão que ele foi mostrado numa visão anterior. Agora, eu vou ler do que disseram várias pessoas que estavam presentes. Desculpa, antes de começar. E a tarde daquele dia, Joseph falou por três horas, em pé por três horas. E vamos ouvir das pessoas presentes o que ele disse. Muitos anos depois, falando no primeiro gramofone, que era uma máquina de gravar, de falar. Quando Wilford Woodruff tinha 90 anos de idade. Isso foi em 1897. Wilford disse, Eu estava presente e sou o único homem vivo que estava em uma reunião em Nauvoo, em 1844. Quando o profeta ficou diante de nós por três horas. Ele estava revestido com um poder que eu nunca tinha visto antes em qualquer homem na carne. Seu rosto brilhava como âmbar. A majestade da glória de Deus estava sobre ele. Ele foi transfigurado diante de nós. Tanto quanto é possível ser transfigurado nesse mundo. Seus comandos ainda estão soando em meus ouvidos. Orson Hyde, que estava presente, disse que o Joseph Smith disse com alguma depressão no semblante. Irmãos, o Senhor me manda apressar a obra em que estamos empenhados. Ele não tolerará que vocês esperem por sua investidura até que o templo seja concluído. Algum acontecimento importante está próximo. Pode ser que meus inimigos me matem. Caso o façam, se as chaves e o poder que repousam sobre mim não forem transmitidos a vocês, eles serão perdidos na terra. Mas se eu simplesmente conseguir colocá-los sobre suas cabeças, deixem-me cair nas mãos dos assassinos, se Deus permite. Eu posso ir com todo prazer e satisfação, sabendo que meu trabalho está feito e o fundamento sobre qual o reino de Deus será erguido nesta dispensação da plenitude dos tempos. Sobre os hombros dos doze devem repousar a responsabilidade de liderar esta igreja adoravante, até que vocês designem outros para sucedê-los. Seus inimigos não podem matá-los de uma vez. E caso alguns de vocês sejam mortos, vocês podem colocar as mãos sobre os outros e completar seu corpo. Assim, esse poder e essas chaves podem ser perpetuados na terra. Irmãos, vocês têm muitas tempestades pela frente e muitas provações dolorosas os aguardam. Vocês saberão o que é ser amarrado com correntes e grilhões por esta causa. Deus sabe que sinto pena de vocês, mas se vocês forem chamados para entregar suas vidas, morram como homens e saiam imediatamente para fora do alcance de seus inimigos. Depois de matá-los, eles não poderão mais prejudicá-los. Se vocês tiverem o caminho, que tiverem que caminhar direto para o perigo nas próprias mandíbulas da morte, não temam o mal. Então, Jesus Cristo morreu antes de vocês. Então, Joseph e Hiram conferiram a eles a sagrada unção. Então, Joseph caminhou até o chão, jogou a gola do casaco dos ombros e disse, Eu carrego o fardo e a responsabilidade de liderar esta igreja de meus ombros para os seus. Agora, indireitem os ombros e permaneçam sobre eles, como se fossem um homem, pois o Senhor vai me deixar descansar um pouco. Wilfred Woodruff disse que, Joseph disse, vocês devem erguer os ombros e fazer o reino avançar ou serão condenados. Heber C. Kimball disse que, depois de sair, Joseph pulou como um menino de escola, livre para brincar. Eles receberam tal luz que eram totalmente irresponsáveis. Ele conhecia aquele fardo e agora não estava mais completamente sozinho. Joseph andou de um lado para o outro e disse, Aleluia, aleluia, aleluia. Eu fiz o que os outros não podiam fazer. Eu estabeleci o reino para não mais ser derrubado ou para nunca ser dado a outro povo. Joseph Smith ansiava por ver o dia em que a igreja seria estabelecida com tanta firmeza que o Senhor seria capaz de edificá-la mais rápido do que o diabo poderia demolí-la. O anabolismo e catabolismo estão em ação na igreja, assim como no corpo humano. A construção e a criação de uma nova vida e de novas células continuam. Mas há outras que morrem e se desprendem. Não há dúvida de que o reino vai rolar. A única questão é, você e eu faremos parte deste reino, vivificados por ele, nutridos por ele e poderosos em nossos esforços para construí-lo e testificá-lo para o mundo inteiro. Então, Joseph passou para os doze apóstolos, as chaves do reino de Deus. E ele fez isso e ele disse, eu consegui fazer o que ninguém mais conseguiu. que ele edificou este reino que permanecerá até Jesus Cristo voltar. E ele tomará conta do reino dele mesmo. Agora, irmãos e irmãs, eu testifico com toda a parte da minha alma que Joseph Smith fez mais pela salvação da humanidade, com exceção apenas de Jesus Cristo para a salvação dos homens do que qualquer outra pessoa que já viveu neste mundo. Eu sei que isto é verdade. Eu sou testemunha de que o que aconteceu naquele bosque sagrado não foi uma visão. foi uma visita de dois seres celestiais, o Deus de todo o universo e seu filho, o rei dos reis, nosso salvador e senhor Jesus Cristo. Eles vieram a Joseph Smith naquele bosque, não foi uma visão, foi uma visita dos céus. E ele recebeu mais visitas e depois ele recebeu às vezes visões deles. Mas naquela primeira vez, não foi uma visão. Nosso pai celestial e seu filho visitaram Joseph Smith naquele bosque. Eu testifico também que Joseph foi visitado por muitos seres celestiais que deixaram as chaves com ele para ele preparar o mundo para a força de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu testifico que nós temos a oportunidade, como o presidente Nelson está sempre tentando nos ensinar, que nós temos a oportunidade de receber revelação e inspiração diretamente a oportunidade do Senhor e do Espírito Santo para a nossa vida cotidiana. Nós temos esse privilégio e eu acho que muitas vezes nós falamos sobre isso muito casualmente. Isso é um milagre que o Senhor Jesus Cristo pode comunicar diretamente conosco. Que honra, que responsabilidade de buscar receber. E a parte mais importante é de obedecer o que ele nos fala para que nós possamos fazer parte deste reino e dessa preparação para o mundo para a volta de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que estas coisas são verdadeiras. Eu sei que Joseph Smith fez mais para a salvação da humanidade, com exceção apenas de Jesus Cristo. Mas fez mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Como eu amo Joseph Smith. E caso alguém pense que eu o amo mais do que Jesus e do Pai Celestial. Joseph é importante porque ele fez a expiação de Cristo acessível para mais pessoas e acessível para você e para mim. Eu sei disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que privilégio para mim poder compartilhar essas histórias com vocês. Eu não tenho palavras e como podem ver, não tenho emoções para poder compartilhar, comunicar tudo que eu sinto. Não tenho palavras nem inglês nem português e em qualquer língua que eu falo para expressar tudo o que eu sinto. Obrigado por assistir, por favor, compartilhe com seus amigos. Esses vídeos vão ficar aqui na central do Livro de Mórmon. E vocês podem reassistir e podem compartilhar com seus amigos. Obrigado e tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto